Alô galerinha do futebol alagoano, se encontro aqui em Murici Alagoas, viu turma boa? No projeto da Arena 165, como vocês podem bem visualizar na frente da câmera, né? Arena 165 em Murici Alagoas, estou acompanhando mais um grande treinamento Esses coletivozinhos que tem aqui do sub do projeto aqui da Arena 165, né? Meu filho é aquele ali, goleiro, né? Treina também pra goleiro e sempre nesses confrontos ele defende as cores daqui do projeto, né? O goleiro William, né? Menino com 15 anos, 1,70m de altura Tá de bom tamanho, né pessoal? E cada vez mais vai aprendendo as coisas e madurecendo, né? Tá verde ainda, tem muitas coisas pra aprender pela frente Mas eu tô aqui, como o pai dele, eu tô sempre pesquigiando e dando apoio, né? Pra que ele venha, quem sabe aí é Deus e ele também é o esforço dele, né? Se torna um grande goleiro profissional William e Gabriel, 15 anos, 1,70m de altura Tá de bom tamanho, né pessoal? E aqui os atletas também que sonham também se tornar futuro próximo Grandes atletas profissionais E tem muitos meninos talentosos aqui no projeto, certo? Quero agradecer a todos e a todas E agora, de momento, uma cobrança de falta O William, paredão dos paredões, fechou sua parede humana Com certeza o atleta pediu aí três atletas na sua formação de parede humana Na formação da barreira, né? E aí vai fazer aí o que pode, né pessoal? Vamos ver, vamos acompanhar Que defesa foi essa, né? Defesa de pagar ingresso, defesa de quem conhece, né? Pra você ver, pessoal, um menino novo, 15 anos Mas já tem uma boa formação aí, defendendo as coisas Da sua escolinha nesse confronto, né? Esse confrontozinho é importante Fez uma defesa de pagar ingresso Aonde pediu três atletas na sua parede humana E não deixou a bola passar dentro do gol, né? Fez uma grande, mas uma brilhante defesa Eu como pai, creio que todos que entendem aí a vida do goleiro, né? Sabe como é o sistema do goleiro Não é fácil, mas também não é difícil Creio que ao passar do tempo, aos passados treinamentos Ele vai amadurecendo e pegando mais um pouco de habilidade, agilidade Viu, pessoal? E ele tá na mão certa, né? Primeiramente na mão de Deus E na mão do preparador de goleiro Que é dos melhores aqui em Alagoas, nosso amigo índio, não é isso? Agradeço a todos e a todas, viu? Projeto Arena 165 Morici E eu aqui Sempre nesses horários Sempre estou fazendo esses grandes confrontos Tudo certo?